Bem-vindos, nerds, detudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. O vídeo de hoje é sobre submetralhadoras no Meta atual Season 3. Se você gosta de jogar de SMG, ensaboado europeu rasgante de SMG, agora você vai curtir com a gente todos os detalhes, inclusive envolvendo as duas SMGs que entraram agora na Season 2 e Season 3, a PPSH e a LC10. A LC10 está sendo muito utilizada, inclusive, nesta temporada, a gente vai entender por quê, e a PPSH, a gente vai entender onde ela se encaixa no Meta, se ela é boa ou ruim. Para começar, a PPSH teve dados ali controversos na sua saída. O Jay God trouxe dados que colocavam a PPSH como a melhor SMG do jogo, tanto em distância quanto em TTK. O dano da arma estava brutal. Eu não sei como ele mediu isso, mas os dados estavam completamente fora. Tanto o Tony do True Game Data quanto o Exclusive Ace, que é outro criador de conteúdo maravilhoso, calcularam dessa forma que está aqui no site o TTK da PPSH, que não deixa a arma assim tão forte, mas não deixa a arma sendo um lixo também. Então a gente vai acompanhar, a partir de agora, como é que as armas se comportam em relação a TTK, em relação à distância, em relação a recuo, os pontos fracos e os pontos fortes. Para começar, os TTKs mais intensos, mais insanos, são os TTKs da MP5, do Cold War e da Fenec, que eu tirei aqui do gráfico, tá bom? Eu vou deixar, por exemplo, a Mach 10 aqui, que é uma boa submetralhadora de referência, né? Foi a mais poderosa aí, ou a escolha da galera durante a Season 2, vamos dizer, junto com a MP5. E vamos colocar aqui tanto a Fenec quanto a MP5. A MP5 tem o melhor TTK de todas as submetralhadoras, a curta distância, até 9 metros. Depois que os canos foram corrigidos das armas do Cold War, não existe uma maneira saudável de aumentar o alcance, de aumentar muito o alcance da arma. Ele aumenta ali 10%, 15% no máximo, que levaria o alcance da MP5 de 9 para 10 metros. Não é grande coisa, tá bom? Mas, por exemplo, a Mach 10 conseguia chegar a 25,5 metros de alcance. Hoje ela para ali nos 17,5, depois que consertaram os canos, beleza? Então nós temos a MP5 com o melhor TTK do jogo, a Fenec logo atrás, com 12,6 metros de alcance, e as submetralhadoras do MW, elas estendem um pouco mais, então a Fenec vai até 16. E a Mach 10 tendo a maior cadência de tiro dentre todas as armas do jogo, com 1111 RPM, né? disparos por minuto. Ela tem um TTK um pouco mais alto, porém, ela é bastante forgiven, né? Você erra os tiros e você consegue retomar a trocação, porque ela acerta muito tiro, muito rápido. Tem um TTK e tem uma distância um pouco mais confortável. Então, a princípio, a gente vai tirar essas duas aqui, que têm distâncias de combate bastante restritas, e, portanto, elas ficam um pouco aquém. Quando você precisa de uma arma secundária, por exemplo, para uma sniper ou para um rifle de assalto de longa distância, e você quer cobrir o máximo de metragem possível, você quer uma submetralhadora que, talvez, não aja como uma shotgun, né? Que seria o caso da MP5 e da Fenec, que é super, super curta distância. Para combater essas aqui, ou talvez como uma opção a essas shotguns, você poderia utilizar uma Varri-Ruas, uma Galo 12, outras opções. Então, vou tirar aqui a MP5 e a Fenec, e a gente vai falar da LC10, da PPSH, que era, principalmente, o motivo deste vídeo. Depois eu falei assim, ah, vou adicionar outras opções aqui para a gente comparar, tá bom? Então, falando da Mach 10, vejam, o TTK da Mach 10 e da LC10, inclusive, considerando aqui que a Mach 10 foi nerfada, né, em um de dano, o site está um pouco bugadinho, acabou colocando todas as armas de volta, vou tirando por aqui, são comparáveis os TTKs, né? A Mach 10 ainda ganha a curta distância, até 15 metros e meio da LC10, porém, a LC10, ela estica um pouquinho mais o dano e tem um TTK um pouquinho pior. Vocês sabem que o recuo da LC10 é maravilhoso de controlar, é bem gostosinho. Não é uma submetralhadora ruim, é uma submetralhadora recomendada. A Mach 10 estava bem melhor, com aquele 1 de dano máximo no peito que foi retirado, agora não está tão melhor assim, acho que justamente para viabilizar outras submetralhadoras. A PPSH, honestamente, do jeito que está, não vejo motivos para usar, tá bom? Ela tem um TTK superior, ou seja, mais alto, mais tempo para matar, quer dizer que ela dá menos dano do que as duas opções anteriores, e ela tem ali 16 metros de alcance em relação a 15.5 da Mach 10 e em relação a 20 da LC10. Então, Mach 10 e LC10 são superiores à PPSH, eu não recomendaria vocês usarem a PPSH hoje. Vamos ver os multiplicadores aqui dessas armas, inclusive considerando as outras, tá bom? Isso aqui é o TTK no peito. Vamos ver os multiplicadores. Cabeça, muito interessante porque a LC10 tem um multiplicador diferenciado na cabeça. Vamos tirar aqui a MP5, a Fenec, para não ficar muito poluído. A Bullfrog ainda tem o melhor TTK na cabeça, logo atrás a LC10. Então a LC10, além de ter um TTK muito pau a pau com a Mach 10 no peito, tem esse diferencial de acertar tiro na cabeça e conseguir deletar o meliante. Mach 10 e PPSH ficam ali na rabeira da comparação com o TTK muito superior. Um time to kill alto, não vale a pena. Vamos ver aqui no estômago agora a comparação dentre todas essas. A gente oculta aqui a MP5 e a Fenec, que ficam sempre com o TTK mais baixo, porém de super curta distância. E nós vemos novamente a Bullfrog manda bala na barriga, seguido de perto pela Mach 10, seguido de perto pela LC10 e depois triste competidora a PPSH. A PPSH não tem tanta cadência, não tem tanta distância, o recuo dela é um pouco alto. Não vejo, não vejo hoje. O pente dela é de 55 balas, o que é interessante, mas a Bullfrog tem um pente igualmente alto. Não vejo hoje por que usar a PPSH. E mais uma vez aqui, ocultando a MP5 e a Fenec, nós vemos a Bullfrog com um multiplicador de extremidades muito bom, seguido da Mach 10, seguido da LC10, sempre perto da Mach 10 e a PPSH numa última posição. Eu não tinha mostrado a Bullfrog também aqui quando o multiplicador era no chest, era no peito, eu só estava falando das outras aqui, acabei ocultando a Bullfrog. Vocês podem ver em questão de multiplicador, eu vou até tirar a MP5 e a Fenec, porque eles ganham em tudo, tá? Elas ganham em tudo, mas em questão ali de 12 metros para a Fenec e 9 metros para a MP5. Vou tirar ela da comparação e nós vamos passar de novo nos multiplicadores. Então, no peito, a Bullfrog está vencendo, o alcance dela é de 13 metros, dá para estender um pouquinho com o cano força-tarefa. Logo depois vem a Mach 10, seguido da LC10, que não tem tanto TTK, fica ali na meiuca, porém a distância é muito legal, a distância de trocação também não tem recuo, uma cadência satisfatória. E a PPSH, que dá para a gente deixar de lado por enquanto. Na cabeça, a gente já tinha visto, Bullfrog all the way, né? A Bullfrog já era pau a pau com a Mach 10, Aliás, eu argumentei com vocês que em questão de Sprint to Fire Time e de Open Boat Delay, ela acaba sendo inferior à Bullfrog. Ela perde TTK, ela perde tempo para matar, logo o dano não se justifica tanto. Então, a Bullfrog aí ficando ainda mais gritante, né? Para a Season 3. Novamente, melhor TTK com uma distância razoável, Bullfrog no estômago e novamente nas extremidades. Melhor TTK com uma distância razoável, Bullfrog. Então, a Bullfrog surpreendendo aí muita gente que deixou de utilizar a Bullfrog em função da Mach 10 na Season 2 com um nerfzinho de um ponto de dano apenas na Mach 10. O TTK subiu e a Bullfrog é superior com multiplicadores em todas as partes do corpo. A Bullfrog tem uma grande deficiência, beleza? A Bullfrog, ela não tem uma cadência de tiro tão interessante. A gente pode ver aqui no Base Status Comparison aqui que a PPSH tem 904, a LC10 790, também não é alta. A Mach 10 com 1118, o que é engraçado, geralmente coloca o meu CT11, mas é, enfim, a gente tem que medir esses valores. Então, a diferença do FPS de quem mede também influencia a Bullfrog com 751, o menor RPM, né? A melhor cadência de tiro de todos. Mas aí você vê o quanto vale cada tiro da Bullfrog em relação aos outros, ó. Um tiro da Mach 10 vale 24, um tiro da PPSH 27, um tiro da LC10 30 e a Bullfrog com 34 e um headshot de 55. A grande desvantagem é que se você erra um tiro de Bullfrog, esse tiro dói muito, porque o valor de um tiro, ele é pesado. Então, é uma arma que não te perdoa se você pinar, tá bom? Você precisa fazer um tracking bonitinho. Ela tem um Bullet Velocity interessantíssimo, tá bom? Pra acompanhar alvos mais a longa distância. A PPSH, isso aqui é engraçado, tá? Porque o Exclusive Ace mediu e mandou no vídeo dele que eram 200ms para a PPSH, 200ms para a ST10, 200ms para a Mach 10 e a Bullfrog com um pouquinho acima. Mas aqui tá mandando, né, a informação que temos aqui pelo Tony do Game Data é 521. É praticamente a Bullet Velocity de um fuzil de assalto a Bullfrog, beleza? Por enquanto, nós não temos as estatísticas da PPSH neste site, mas, enfim, seguindo a regra aí, dá pra estender a PPSH em 10%, 15%. Eu não vou considerar mais a PPSH, porque a gente viu que o TTK dela não é legal, a distância não é legal. Ela é uma arma que você vai usar se você encontrar no chão, por ser uma metralhadora que está ali, uma sub que está ali à disposição. Mas você não vai usar no loadout na Season 3. Então, aqui pra final de conversa, eu tirei a PPSH e eu deixei a LC10, a Mach 10 e a Bullfrog pra gente enxergar um pouquinho em termos de extensão de dano, beleza? Eu estendi todas elas com o cano Força-Tarefa, que é o Task Force, e também coloquei o Supressor de Ação, no caso da Bullfrog, chamado de Supressor Gru. A Bullfrog com 16,5m tem o melhor TTK de todos, e você vê que a velocidade das balas é brincadeira, né? O gráfico quase não sobe, é uma velocidade de bala muito legal. A Mach 10 aqui com 18,700 e pouquinho, totalmente estendida agora, com silenciador, na verdade, né? O Supressor de Agência. E a LC10 pegando aqui aquele lugar, né? Que era da Mach 10, de 25m de alcance, para uma submetralhadora, é maravilhoso. Então, se você quer uma sub que seja a arma secundária de um rifle de sniper, o rifle de sniper vai cobrir super distâncias, e você precisa de uma arma que seja ali até média distância. Média distância, a gente julga, até 30m. É a LC10 que vai fazer essa função. A Mach 10 foi consertada, né? Diminuíram aí de 25,5, ele foi para 21,5, agora para 18,75. Nada que seja um nerf direto na Mach 10, mas mexeram nos canos, diminuíram o alcance, diminuíram o bullet velocity, mexeram aqui, carregadores, muda aqui, muda ali. Em geral, no jogo, a Mach 10 foi perdendo um pouco de competitividade. Já a Bullfrog, ela já estava boa na Season 2, usei durante bastante tempo, e agora volto a recomendar para vocês que usem novamente. Então, em termos de TTK, 12m para baixo, Fenec e MP5, sem nenhuma contestação, são praticamente 12. 12 e essas duas armas, Fenec e MP5, são as deletadoras de gente a curta distância. Agora, se você quer uma submetralhadora um pouco mais versátil, eu iria com o Bullfrog, Mach 10 ou LC 10. E aí você tem as diferenças para você escolher, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo informativo, deixe nos comentários as suas impressões, deixe o seu like, compartilhe, e principalmente, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho